Música Direto de Los Angeles, aqui nos Estados Unidos, estamos na E3 2003, o maior evento de games do mundo. Aqui atrás de mim, como vocês podem ver, está o PlayStation 4, ou seja, estamos no stand da Sony, os maiores do evento. Como vocês já sabem, o console vai estrear no final do ano e agora nós já sabemos também o preço, informação que nós não tínhamos ainda. Então, R$ 399 o valor que a Sony vai cobrar pelo videogame, o que significa R$ 100 a menos do que a Microsoft pretende cobrar com o Xbox One. Sobre os jogos do PlayStation 4 que a Sony está trazendo aqui para E3 2013, nem todos estão disponíveis para testes. Em vez disso, a produtora organizou, digamos assim, salas específicas para cada um desses games. Então, algum produtor está lá esperando para eles jogando ao mesmo tempo, enquanto outros vários espectadores assistem. Entre esses jogos que eles têm aqui, tem o Dark Sorcerers, que é uma produção exclusiva para o PlayStation 4, que é da mesma produtora do Heavy Rain, que saiu para o PlayStation 3. A gente tem o Infamous Second Son, que é uma produtora da Sunker Punch. A gente tem também o Watch Dogs, que é uma produção da Ubisoft, ou seja, não é uma coisa mais exclusiva. E também tem o Assassin's Creed 4, uma produção bastante forte também da Ubisoft. Música Bom, caminhando aqui pelo stand da Sony, como a gente está conseguindo, é um pouco de dificuldade, porque é um dos que mais atrai pessoas pela diversidade de jogos que eles estão trazendo esse ano. Um dos grandes estados que eles têm aqui é o The Last of Us, que sai daqui alguns dias exclusivos para a PlayStation 3. Ou seja, a Sony ainda não abandonou os gamers que têm o Play 3. Também é claro, passando por aqui, a gente tem o Diablo 3, que sai tanto para a PlayStation 3 e para a PlayStation 4. Não esse ano ainda, mas no próximo. Tem bastante novidades, bem legais aqui mesmo. O pessoal vem, chega, faz filas. As filas são imensas, principalmente para o Gran Turismo 6. Tem muita coisa aqui, o pessoal quer testar em primeira mão mesmo. Vários outros jogos indies que a gente tem por aqui também. Muita gente procurando para testar. Música Outros dois jogos de destaque que a Sony traz aqui para o PlayStation 4, além do Killzone Shadow Fall, que é um jogo exclusivo de tiro em primeira pessoa, a gente tem o Drive Club, que chega também para o PlayStation 4 ainda no fim desse ano, junto com o lançamento. Olha só a boa notícia. Quem tem o serviço PlayStation Plus, que é o pago, você assina por 50 dólares o plano anual. O Drive Club vai estar disponível também junto com o lançamento de graça para esses jogadores. Então quem tiver já pode aproveitar desde o início. Música Outras atrações aqui no estande da Sony são jogos também para a PlayStation 3. A empresa já informou que não vai esquecer aqueles que têm um console de última geração, ou que já estão se preparando para a PlayStation 4. Mas aqui na E3 2013, a empresa está mostrando o Gran Turismo 6 como um dos grandes destaques para o console. Bom, para o PlayStation Vita, a Sony não recebeu tantas novidades assim nesse ano aqui na E3 2013. Em compensação, a produtora trouxe pelo menos dois jogos exclusivos, e o primeiro deles é o Dragon's Crown, que é um RPG tacho com um rolamento lateral em 2D, e é claro, o Killzone Mercenary, que eu vou fazer o hands-on rapidinho aqui para vocês para mostrar mais ou menos como é que está. Chega mais! Pegando o PlayStation Vita, a Sony tentou adaptar a temática do jogo de dia em primeira pessoa, em primeira pessoa, com dois analógicos. É o mesmo modelo tradicional que a gente já tem no PlayStation 3, nos outros consoles da Sony também. Vamos então testar o PlayStation Vita e o Killzone Mercenary, que é uma produção exclusiva também, que sai em agosto para o portátil. Estou vendo aqui que já estou levando vários tiros na cabeça, praticamente. Estou jogando multiplayer, que eu não sei exatamente o que tenho que fazer agora. Eu acho que tenho que defender uma área. Aquele cara em vermelho eu vou tentar tirar ele, mas o maldito está indo ali. Opa, errei feio. Opa, dei um headshot nele e consegui um bom estar aqui. A gente está aqui jogando três contra três, ou seja, não tem muitos jogadores online aqui no estante da Sony. Mas aquele lá que está lá na frente é um parceiro meu. Bom, controles super fáceis, como a gente já sabe da série Killzone. Gráficos para um portátil incríveis. Não é à toa dia que a gente tem uma produção como essa. Eu tenho que tomar cuidado aqui porque eu acho que estou em uma área bastante aberta. Tem alguém tentando atirar ele loucamente. Opa, tem um espertinho ali. Que eu matei de novo. Não foi na cabeça, mas o que importa é conseguir matar ele. Somei pontos para a minha equipe. O mais difícil aqui é que eu não estou... Como eu estou conversando com vocês, eu não tenho acesso ao headset da Sony que eles separaram. Então digamos que eu não estou conseguindo escutar exatamente quem está mais próximo, barulhos de cenário. Mas eu tenho certeza que como tradição... Opa, agora eu levei aquela porrada. Não deu nem chance de eu reagir aqui. Levei, fui desclassificado. Posso escolher minha classe para a próxima rodada. Só para vocês conhecerem um pouquinho mais do Killzone. Mercenário, uma produção exclusiva para o PlayStation 5. Mercenário, uma produção exclusiva para o PlayStation 5.